Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo faremos o resumo análise da edição número 12 da HQ Academia dos Jovens Titãs. Nos últimos capítulos, vimos os titãs enfrentando o Red X para impedir aquele futuro que havia sido mostrado na saga Future State. E graças à ajuda do Shazam, eles conseguiram deter o anti-herói até conseguiram prendê-lo. No entanto, o capítulo terminou com a torre dos titãs desmoronando e os heróis e alunos correndo a fim de se salvarem. No vídeo de hoje, veremos a continuação dessa história que finalmente vai revelar quem é o Red X. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre os titãs e sem mais demora, vamos à história! E começamos exatamente como terminamos o capítulo anterior, com a torre dos titãs desmoronando em cima dos heróis e alunos. A Ravenna decide usar seus poderes para criar um portal e assim salvar a todos. No entanto, ela percebe que o Mutant e o Ciborgue foram os últimos a sair e parece que eles não vão conseguir chegar a tempo. E, de fato, a Ravenna até tenta salvá-los. Porém, eles acabam sendo cobertos pelos destroços da torre e, enquanto isso, vemos uma figura de pé bem ali perto assistindo toda essa destruição. Ao mesmo tempo, o Red X que está sob a custódia dos titãs pergunta se todo mundo sobreviveu. A Dona Troy questiona friamente o motivo dessa pergunta já que o anti-herói parece não se importar com ninguém. Entretanto, nessa hora, eles escutam a voz da Ravenna pedindo por ajuda e o Red X aproveita a distração para dar um chute na Dona a jogando contra o Asa Noturna e a Estelar. Daí, o Dick diz que ele vai atrás do Red X e manda as heroínas irem atrás da Ravenna. Então, elas encontram uma Ravenna em lágrimas, enquanto ela e os alunos procuram pelo Ciborgue e o Mutano nos escombros. A Ravenna diz que foi exatamente isso que ela viu no futuro, o que dá a entender que muita coisa da saga Future Estate ainda vai ser utilizada e logo, logo vocês vão ver isso. Nisso, a Dona Troy e a Estelar também passam a procurar seus amigos, enquanto o Red X é impedido de fugir por outros alunos da academia. Ele tenta explicar que não era isso que ele queria, mas continua com sua ideia de que os titãs e o Asa Noturna devem ser parados porque eles estão apenas usando os alunos. É aqui que o Matt Price aparece e acerta um super soco no Red X. Ele culpa o anti-herói por tudo que aconteceu aqui e só não acaba com ele porque o Asa Noturna aparece e o impede. O Red X novamente aproveita esse momento pra tentar fugir, mas os alunos da academia não vão deixar e desesperado ele contata alguém dizendo que precisa de extração. Porém, dessa vez ninguém vai salvá-lo. Ele é encurralado e o Asa Noturna manda ele tirar a máscara. É aqui que finalmente temos a revelação de que o Red X é na verdade o Brick Petiroso. Sim galera, já tínhamos feito essa análise nos capítulos anteriores, especialmente por conta de seus poderes de manipular a energia eletromagnética. Mas se preparem porque tem outras revelações. Primeiro que inesperadamente, Brick revela que ele é filho do Asa Noturna. Sim galera, foi isso que serviu como sua principal motivação pra fazer tudo que ele fez até agora. No entanto, Dick refuta dizendo que não é o pai do garoto, porque antes dos alunos serem admitidos, os Titãs coletaram uma amostra de sangue deles e as amostras do Brick não detectaram uma combinação genética. Então surge a pergunta, quem foi que disse a Brick que ele era filho do Asa Noturna? E a resposta é o segundo Red X. Sim galera, lá no primeiro capítulo foi revelado que o Dick Grayson foi o primeiro a usar a máscara. Depois dele, mais duas pessoas usaram e o Brick foi a quarta pessoa que se tornou o Red X. Daí, o segundo Red X aparece, dizendo que foi ele quem contou isso pra o Brick e ainda chama o Asa Noturna de Dick Boy, dizendo que fazia tempo que eles não se viam. Ele explica que o Brick foi abandonado, procurava vingança e tudo que ele fez foi lhe dar um propósito. Dick responde que ele só o manipulou em busca de vingança contra os Titãs e contra ele, ou seja, ele transformou o Brick em uma arma. É aqui que o Brick finalmente entende que ele foi enganado e usado o tempo todo e o Red X confirma toda a história. E mais, ele diz que o Asa Noturna falhou com o Brick e simplesmente traspassa o garoto com sua espada para o desespero do Dick Grayson. Sim galera, ele fere aquele que foi seu pupilo sem o mínimo de remorso, dizendo a Dick que 10 anos atrás ele tirou tudo dele e isso é apenas um pequeno pagamento, afinal isso foi só o começo. Vendo isso, o Matt Price se enfurece e do nada ele usa o que parece ser uma visão de calor no vilão, algo que o Red X consegue se defender através de sua espada. Os outros alunos impedem o Matt de cometer alguma loucura com o Dick dizendo que o Red X é muito perigoso, mas o vilão diz que tá na hora de ir. Ele achou tudo isso muito divertido e avisa que eles o verão novamente. Então ele ativa um portal e simplesmente vai embora. Pois é galera, resolvido o mistério do Red X que tocou o terror nesse último ano, mas o mistério de certa forma continua, porque o Red X principal é esse segundo Red X. Enquanto isso, os outros Titãs finalmente encontram o Ciborgue e o Mutano, mas não vemos muito deles. Seria isso mais um vestígio do Future State? Pra quem não lembra, naquela saga, o Ciborgue e o Mutano foram fundidos. Seria por conta desse incidente? De toda forma, eles são levados rapidamente pra algum tipo de ajuda através de um portal, e ao mesmo tempo, o Brick aparentemente morrendo nos braços do Asa Noturna, pede desculpas por tudo que aconteceu, e um Dick amargurado nada pode falar para confortá-lo. Algum tempo depois, vemos o Brick também sendo levado, deixando apenas Dick, Corey e a Donna em uma conversa que novamente remete ao Future State. A Estelar insiste que ainda há esperança, e que eles podem reconstruir a escola e adaptar seus métodos de ensino para ajudar os alunos a superar essa tragédia. No entanto, o Dick fala que os alunos nunca estarão seguros enquanto o Red X estiver vivo. Ou seja, ele planeja trabalhar com alguém mais perigoso do que o Red X pra acabar com essa ameaça de uma vez por todas. E provavelmente, ele está falando do Exterminador. Sim, galera, Dick pretende trabalhar com Slade Wilson exatamente como aconteceu no Future State, onde o Dick até se tornou o Exterminador. Os alunos restantes conversam com o Matt Price. Ele nunca tinha usado aquele tipo de visão antes, e isso reforça aquela tese de que ele é um clone com DNA kriptoniano, e os alunos até o chamam de um Superboy. Mas o Matt Price refuta essa teoria porque ele sabe que não foi uma visão de calor, afinal, ela não era quente. E o capítulo termina com a Estelar proferindo um discurso, dizendo que eles vão continuar fazendo a coisa certa mesmo que seja difícil, Billy Batson estava certo. A Academia dos Titãs é algo importante, é o lar de alguns alunos. Os Titãs podem ter cometido erros ao não conseguir proteger 100% os seus alunos, mas eles ainda estão aqui. Eles pretendem reconstruir a torre porque ela é um símbolo. Afinal, os Titãs sempre renascem e isso é apenas o começo. Então é isso galera, esse tempo todo o Brick era o Red X, e pra quem acompanhou os vídeos anteriores da saga sabe que essa revelação não foi bem uma surpresa. Para muitos, isso foi bem decepcionante porque esperavam que fosse alguém que tivesse uma ligação direta com a Bat Família, mas apesar dele ter feito muita coisa durante esse ano, Brick sempre foi um peão. O principal ainda é o segundo Red X e talvez até o terceiro que devem ter alguma conexão com os Titãs. E no fim, o mistério sobre quem é o verdadeiro Red X ainda continua. Aqui também tivemos o desfecho da história, mas ainda fica a dúvida se os Titãs realmente conseguiram evitar o Future State, porque algumas coisas muito estranhas ainda estão acontecendo, como o incidente do Ciborgue e do Mutano, e até mesmo a estranha parceria que o Asa Noturna pretende fazer com o Exterminador. Lembrando que essa HQ vai acabar na edição número 15, e assim que sair os próximos capítulos, traremos pra vocês. Por hoje é só pessoal, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram, pra ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos, e até a próxima! Tchau!